Todos os aplausos do mundo que ecoam uma mesma nota, a da gratidão. Esse foi o tom que se fez presente no hall administrativo do Complexo Hospital de Clínicas nesta segunda-feira. Há exatos três anos, no dia 27 de março de 2020, o primeiro paciente de covid-19 foi diagnosticado no CHC, que virou o hospital de referência no combate ao novo coronavírus. Até então, uma doença praticamente desconhecida, com maior velocidade de disseminação e impacto global de mortes, mais perigosa até mesmo que outras pandemias na história da humanidade. Um período de muita angústia e que obrigou o mundo todo a se reorganizar em suas formas de relação, social, econômica, política, educacional e até mesmo mudou a rotina dos hospitais em todo o mundo. Era o início de uma longa jornada, em que máscaras e álcool gel se incorporaram à rotina de isolamento. As universidades públicas em todo o Brasil tiveram um papel determinante no combate direto e indireto a essa doença. E também na guerra contra a desinformação, que encontrou o terreno fértil para as fake news. Na UFPR, essa realidade não foi diferente. A universidade entrou com força total na linha de frente. O nosso complexo do Hospital de Clínicas foi um exemplo de trabalho sério, responsável e de envolvimento direto de todos aqueles que fizeram do nosso HC muito mais do que um ambiente de trabalho. Fizeram uma verdadeira trincheira de guerra contra um inimigo invisível, que colocava em risco a vida de todos. Hoje, então, fazem três anos do primeiro diagnóstico de Covid aqui no Hospital de Clínicas. E, então, este momento é o momento que nós estamos agradecendo a todas as pessoas, todas as equipes do hospital, todo o trabalho que tiveram no enfrentamento da Covid. Nada melhor, então, do que homenagear muitos profissionais das mais diversas áreas do Complexo Hospital de Clínicas. Por isso, cerca de 60 deles receberam os aplausos, o carinho e o reconhecimento numa calorosa solenidade. Inclusive, personalidades de fora do ambiente hospitalar também foram homenageadas, como é o caso do professor Wilson, que representou a Rede Combate à Covid-19 da UFPR, que ajudou na produção dos face shields, câmeras de intubação e até milhares de litros de álcool. Foram distribuídos em diversos municípios do Paraná, um exemplo de trabalho colaborativo em favor da comunidade em geral. O reconhecimento, em primeiro lugar, a toda estrutura que foi oferecida para nós, em particular do Ministério Público do Trabalho, que foi quem cedeu uma verba que nos propiciou adquirir impressoras 3D, filamentos, foi uma quantidade grande, que nós podemos distribuir em toda a rede o FPR Combate à Covid-19 e conseguimos a produção de milhares de face shields, onde a maioria deles foi entregue aqui para o HC, bem como entregamos em várias instituições ligadas à saúde. Então, a gente se sente satisfeito, porque cumprimos um trabalho que foi bastante útil para toda essa comunidade. A Associação dos Amigos do HC também foi lembrada e reconhecida pelo empenho que dedicou para auxiliar ainda mais o nosso HC, neste período que foi tão crítico para a saúde pública brasileira. Depois com vacina é fácil, mas as pessoas aqui que tiveram, pondo a sua vida em risco para defender, para cuidar das pessoas com Covid. Então, a gente não poderia fazer menos do que isso, de agradecer cada um pelo trabalho aqui dentro do hospital. O exercício da gratidão e do reconhecimento também deve levar em conta o papel que as instituições públicas, como o nosso Hospital de Clínicas e a própria UFPR, tiveram no enfrentamento à pandemia de Covid-19. O reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, fez questão de fazer esse registro de agradecimento eterno àqueles que se doaram para salvar a vida de muitos. Particularmente aqui no caso do nosso Hospital de Clínicas, que é o maior hospital público do estado do Paraná, 100% SUS. Tudo aquilo que ele respondeu, tudo aquilo que ele fez, e eu fui naturalmente um articulador e uma testemunha ao mesmo tempo, vendo de perto, foi absolutamente essencial para a nossa comunidade. Essencial. Essencial. Então, a gente agora, nesse momento, fazer esse reconhecimento público, para além das mensagens que às vezes ficam intercaladas com outros propósitos, eu acho que foi uma iniciativa muito feliz para que fique efetivamente e definitivamente colocado que a dívida que nós contraímos, com todos que lutaram diretamente contra a pandemia, mas sobretudo quem trabalha num hospital grande, complexo, e que sofreu as mudanças que sofreu na hora do aperto, bom, isso não será jamais esquecido.